E como agradecer ao Deus de tudo bem, das ruínas mentiras, de tudo bom. E como agradecer ao Deus de tudo bem, das ruínas mentiras, de tudo bom. E como agradecer ao Deus de tudo bem, das ruínas mentiras, de tudo bom. E como agradecer ao Deus de tudo bem, das ruínas mentiras. O meu coração é meu curo, minha proteção. E como agradecer ao Deus de tudo bem, das ruínas mentiras. E como agradecer ao Deus de tudo bem, das ruínas mentiras. E como agradecer ao Deus de tudo bem, das ruínas mentiras.